Para muita gente, eles não passam de símbolos misteriosos e desconhecidos. Criado em 1994 no Japão, o QR Code é uma espécie de código de barras em duas dimensões. O nome vem da abreviação de Quick Response Code, em português, código de resposta rápida. Os QR Codes podem ser escaneados pela maioria dos telefones celulares com câmera fotográfica embutida. O usuário só precisa baixar um aplicativo de leitura para esse tipo de código, que hoje está disponível para praticamente todos os smartphones de forma gratuita. Decodificado quase instantaneamente, o código se transforma em um arquivo de texto ou um link que irá levar a algum site, vídeo ou qualquer coisa publicada na internet. Claro, para ter acesso ao conteúdo online, seu aparelho deve estar conectado a uma rede Wi-Fi ou contar com um plano de dados. Os QR Codes são muito usados em revistas e campanhas publicitárias. Mas, ainda que nem tão popular assim, parece que o QR Code já tem seu sucessor, o Touch Code. Desenvolvido por uma empresa alemã, o Touch Code é uma tecnologia que permite que aparelhos com telas sensíveis ao toque identifiquem códigos invisíveis. A principal diferença em relação ao QR Code é que o Touch Code não precisa de um software específico para a leitura dos códigos. A base do Touch Code é uma tinta eletrônica e invisível aos olhos humanos que pode ser aplicada em qualquer produto ou embalagem. Quando a tela sensível ao toque entra em contato com o código, informações são automaticamente transmitidas para o dispositivo. Assim como o QR Code, o código de toque pode trazer desde endereços de sites até vídeos, fotos ou arquivos de áudio. Uau! Matosá! Você já conhecia essa novidade? Já experimentou o QR Code? No olhardigital.com.br, a gente separou um link bem interessante com uma lista de aplicativos leitores para os mais diversos modelos de telefones celulares. Tem também um aplicativo por meio do qual você pode criar seus próprios códigos. É bem bacana! Acesse e confira! Acesse e confira! Acesse e corante! Acesse e confira! Acesse e a mais pura! Tchau.